O imigrante cabo-verdiano, residente nos Estados Unidos, Romão Barros, foi o vencedor do primeiro concurso público para a venda do navio cargueiro Ezer, com uma proposta de 75,5 milhões de escudos, mas o negócio não chegou a ser concretizado. Após oito meses de negociação, o governo volta a tentar vender este navio através de um outro concurso, fato que deixou este imigrante indignado. Eu tive um negócio de finança com o patrimônio do Estado, teve final, e depois o ministro de finança falou ok, o negócio ia terminar, eu estou pagando 26 mil contos, dentro do que eu estou pagando 50 mil contos na 4 prestação, faço ok. Depois, em mim entrou um socialário com a Cruz Vermelha, então, comigo com a Cruz Vermelha, eu pedi uma cópia de título de propriedade, se que ele vai com o seu nome, que pode poder fazer de posto. Então, quando eu pedi, eu mandei uma cópia de sentença, quando eu falo que a cópia de sentença é que eu te sirvi, então eu escrevi mais uma carta para pedir aquele título de propriedade. Então, eles mandaram que a cópia de título de propriedade, se que não era, depois, uns dias, onde ele, na jornal, mas se tornou, mas se tornou a pôr no concurso, para morrer, e eu estou em cumprimento. Eu estou em cumprimento, se 10 dias que tenho documento para pagar, eu estou em cumprimento. Na altura, ficou acordado que, após a abertura da proposta, o vencedor tinha 24 horas para fazer a transferência de 25% do valor, sob pena de anulação do concurso, e os restantes 75% deveriam ser pagos no prazo de 10 dias, conforme condições do concurso público. Romão diz que isso não aconteceu por falta do título de propriedade do navio. São ninguém que estava também depois de ganhar dinheiro, sem gastar nem aquele título de propriedade do barco de excesso. Nesse caso, nesse momento ali, o barco estilha de aquele dono que era dono anterior, este registrado na Panamá, Panamá tem que cancelar aquele registro, para mandar uma cópia de certificado, mas isso é cancelar, para cá ouvir como se registrar o seu nome, que ele tinha ainda as catenhas, vamos, sem aquele documento ali, ninguém que estava com ele ali. Ele era em um sonho. Contatamos o Ministério das Finanças, mas não quiseram pronunciar sobre este assunto. Segundo o novo edital de venda do navio Ezer, o Ministério das Finanças da Cabo Verde, através da Direção-Geral do Património e da Contratação Pública, voltou a definir o valor de 70 milhões de escudos como base de licitação para o negócio de realçar que o navio cargueiro encontra-se ancorado no porto da praia desde 31 de janeiro de 2019, após ter sido apreendido com mais de 9,5 toneladas de cocaína em 260 fardos, navegando então com bandeira do Panamá. Legenda Adriana Zanotto